E a Justiça de Olímpia ouviu hoje à tarde em uma audiência de custódia três dos envolvidos no tiroteio que aconteceu ontem na cidade. A prisão agora é preventiva. Além deles, outros dois homens que também participaram da confusão estão internados e permanecem sob escolta policial. Assim que receberem alta, eles serão levados para a cadeia. A audiência de custódia demorou cerca de uma hora no Fórum de Olímpia. Foram ouvidos o empresário Eurípides Augusto e também o morador de Olímpia, Paulo Sérgio Vieira. O delegado responsável pelo caso determinou a prisão em flagrante de todos os envolvidos no tiroteio. Preliminarmente, pelo caso que está sendo apresentado, já que não temos prova de quem começou isso tudo, apesar de estar errado, quem veio cobrar essa dívida e não utilizou do judiciário, bem como aqueles que também foram cobrados ou tiveram essa visita desagradável e também não acionou a polícia militar, preferiu enfrentar, eu deliberei para que fiquem todos presos. O crime aconteceu na rua da casa do empresário, no centro de Olímpia, na manhã desta terça-feira. A confusão teria começado depois que um grupo de Rio Preto foi até a cidade fazer a cobrança de uma dívida. Estas imagens do Circuito Interno de Segurança, de estabelecimentos próximos do local, mostram a ação. Enquanto os cobradores esperam na frente da casa, funcionários do empresário chegam em um carro e começam uma discussão. Uma das pessoas que está de camisa verde sai do ângulo da câmera e segue em direção a outras pessoas que estão do outro lado da rua. O homem de camisa verde chega discutindo. O que está de vermelho saca a arma e atira. Logo em seguida é agredido e começa uma briga. Momentos depois, o que está de camisa verde também é baleado. O tiroteio continua. Já neste momento é possível ver o ex-policial militar Leandro Ribas correndo e um outro homem correndo em direção dele. Neste momento, segundo a polícia, este homem que está atrás atira contra o ex-policial, que foi atingido na nuca. Pelo menos sete pessoas estão envolvidas na confusão. Armas utilizadas no tiroteio foram apreendidas. O advogado de Rio Preto, que contratou os serviços de cobrança, esteve em Olímpia nesta quarta-feira e apresentou o contrato que fez com dois dos envolvidos. Um dos itens do contrato que é muito importante é que a dívida diz o seguinte a cobrança será feita de forma pacífica e idônea pelos contratados para que o resultado seja alcançado, podendo eles empreender esforços na negociação da dívida com o devedor, como inclusive parcelamento dela. O valor da dívida a ser cobrada é em torno de 300 mil reais. O advogado disse também que desconhecia que os homens andavam armados, mas afirmou que o contrato de cobrança efetuado com eles é legítimo. Isso é permitido pela Constituição, eu contratei objeto listo, assinei contrato e não é contrato de gaveta, é um contrato aberto.